E.J. Kinox E.J. Kinox E.J. Kinox E.J. Kinox Bate na pica com vontade Meu piru na sua boca derreti igual chocolate Bate, bate na pica com vontade Bate, bate na pica com vontade Meu piru na sua boca derreti igual chocolate Mais uma exclusiva do Dungeon Oficial Ritmo dos Mega Dungeon Kinox. E seus DJs se toscar, caralho, só lançar. Mais uma exclusiva do Dungeon Oficial Ritmo dos Mega Dungeon Kinox. Eita porra! 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 É só tentado, é só tentado, é só tentado, é só tentado, é só tentado Esse é o DJ E a novinha adora Vai aquecendo, descendo na pirota Vai aquecendo, descendo e rebola Rapaz, rapaz, safadinha, vou te tacar ali a pirota Vai aquecendo, descendo na pirota Vai aquecendo, descendo na pirota Vai aquecendo, descendo na pirota Descendo na pirota Descendo na pirota Vai aquecendo, descendo na pirota É, Jay, que nóis Eita porra Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra